O que é isso? Que fofinho, Luciano Huck caiu no avião Quando eu vi a notícia que o Luciano Huck caiu no avião Tudo que passa na minha cabeça, tudo, sabe aquele vídeo que pensa Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Cai 500 mil avião por dia 7 mil, 12 mil, 15 mil avião por dia Cai aí, ó Aí eu vi todo mundo Ai, o Luciano Huck Ai, a Angélica Eu não vejo vocês ficarem assim Quando cai um avião com o João Com a Maria qualquer aí, mano Ah, tirei a caquinha Porra, cai um avião pra caralho, tá ligado? Quem nunca caiu de avião? Quem nunca teve uma tia que teve que operar a fimose Todo mundo cai de avião, tá ligado? Avião cai toda hora Ainda todo mundo cai de avião Avião cai direto Sempre acontece um acidente de avião muito doido aí Ah, mas eles são globais Ah, 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 ah Foda-se Cai uma galera pelo mundo de avião Morre, vocês não se comove, tá ligado? Ah, mas é o Luciano Huck, né? Ai, que bom que o hospital salvou eles, né? Ele sem dinheiro suficiente pra chegar no hospital e falar assim Ai, médico, cuzão Me salva aí Depois eu quero que você dá um tiro na sua cabeça na minha frente O médico faz Pra deixar dinheiro pra família Aí eu vejo outro acidente de avião e tal Ninguém publica nada Nenhum sitezinho de jornalismo qualquer aí Ninguém publica porra nenhuma, tá ligado? Aí você fala assim Ah, mas outras pessoas também morrem de avião Aí a pessoa fala Ah, que pena Que pena é o caralho, né, velho? Que pena que ela não conseguiu arrumar um emprego na Globo antes Vocês babam muito ovo desse povo da Globo Aí depois todo mundo fica comovido Todo mundo começou a fazer piadinha Agora, agora Agora a Angélica não vai mais avião Agora eu vou acreditar É uma sacada engraçada Parabéns pro cara que criou, tá ligado? Mas aí todo mundo fica apontando como se fosse ele se tivesse criado, tá ligado? Diz que eu fico puto na internet O cara vai lá, faz uma piada legal Aí depois tem sete mil filhas da puta que ficam lá Como se ele tivesse feito Vai se foder, tá ligado? Mas chegou boatos aqui no meu ponto No meu ponto aqui Porque aqui é Globo, né, mano? Aqui tem essas fitas de ponto Chegou os boatos aqui no meu ponto E que quando o avião tava caindo A Angélica gritou assim Luciano, 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 ajuda Luciano Mas aconteceu que ele escreveu ela no Lata Velha Eu tava pensando no bagulho que vocês falaram pra porra da semana Daquela porra daquele Charlie, Charlie É Charlie, Charlie, Charlie Ai eu rio, Charlie, Charlie Ai eu rio, ai eu rio você daqui, Charlie, Charlie Os tempos encontram, Charlie, Charlie Ai eu vou fazer o Charlie, Charlie Challenge Ah, os caras que acreditam nessas porra de espírito que acreditam, tá ligado? Eu não acredito em espírito não Sabe com o que eu acredito? Eu acredito em um vento que bate na caneta E daí ela vira sim ou não Mas pode ser até que existe esse bagulho de espírito, tá ligado? Eu não vou fazer o Charlie, Charlie, Charlie Challenge Porque eu não quero tá ali na minha cama que fica aqui do lado Minha cama fica aqui do lado Eu não quero tá aqui na minha cama E aparecer um espírito de madrugada querendo comer o meu cu, tá ligado? Porque eu fiquei zoando o bagulho do espírito Eu não quero ter o cu estuprado por um espírito Eu sempre imaginei que espírito consegue esticar a mão, sabe? Tipo aquele maluco do Partido Fantástico que estica a mão pra caralho Eu fico imaginando um espírito tipo um fantasma Ele é sobrenatural Ele é o espírito, tá ligado? Se ele quiser, ele aumenta o que ele quiser Aí ele vai lá e deixa uma pica de 30 metros Isso tudo no meu cu, tá ligado? Começa a sair pela minha boca com um pau de espírito Eu não vou mexer com o espírito, mano Tem um pelo dentro da minha boca, calma aí Fica um penteiro da pula que eu chupei, ó Mas quando eu era criança tinha um bagulho desse Mas não era Charlie, Charlie, eu acho Era um bagulho desse Você colocava no copo, girava aí os bagulhos loucos É a mesma coisa, tá ligado? Mas era outro Acho que não era espanhol isso aí Deveria ser dinamarquês, não sei Mas eu mais tenho medo de fazer o bagulho do Charlie, Charlie Charlie, Charlie, você tá aqui, Charlie É ele entrar em mim, tá ligado? E eu virar o Charlie, eu virar o espírito De repente eu tô aqui falando Aí começa Acho que eu tô virando o Charlie Sai, cuzão! Ó, ó, o espírito entra, mano Não brinca com os espíritos Porque senão você vai virar o Charlie, mano Não brinca com os espíritos E vai que existe espírito, tá ligado? Ele vem de sua casa de madrugada, entra no seu corpo Aí você tá possuído por espírito Aí você vira um, sei lá, um cara que é fã de Danone grego, tá ligado? Esses caras escrotos Você começa a ver um cara que recita poesia na praça Vai que acontece isso, tá ligado? Então não brinca com o espírito E sempre tem os mona que deixa no comentário, tá ligado? Ah, você não pode falar o bagulho da minha religião Eu curto os espíritos, tá ligado? Eu sou, eu apoio o deus Ragnarok Você não pode falar o deus Ragnarok, tá ligado? Senão a gente vai soltar uma Ultimate Explosion no seu cu Vai lurar uma Guiante Spider no portão de Venore Você vai se fuder, seu trouxa Eu não sei nada de Ragnarok Eu comecei a falar de Ragnarok e terminei com o tíbia Porque eu sou um cara muito bom do RPG Um dos motivos que eu não brinco de Charlie e Charles É que eu não tenho caneta Eu não tenho duas canetas Eu não consegui achar uma pra assinar um papel pro meu pai aqui no meu quarto esse dia Eu não tenho caneta porque eu não escrevia na faculdade A gente tá numa era digital, tá ligado? Todo mundo digita no notebook, no PC, ali no celular mesmo, no bloco de nota do celular Aí vem um filho da puta Ah, faz uma brincadeira de girar a caneta no papel Pô, você tem que fazer um pouco de girar o seu smartphone no papel Porque ninguém mais usa caneta, tá ligado? É muito do passado, caneta Se você usa caneta, mano, você tá vivendo em 1996 Charles devia inovar, tá ligado? Não é esse pouco de sim, não Parece aquela brincadeira Espírito, você tá aí? Sim! Troca com o meu cu por assombrar uma casa? Não! Falta inovação, esse jogo Um pouquinho de caneta, assim Não é muito passado, tá ligado? Deixa um QR code Você passa com o celular em cima, assim, ó Aí fala assim Ah, o espírito tá na sua casa Ah, seu celular que for Se não, o celular continua normal E o espírito não tá na sua casa, tá ligado? Falta inovação, Charles, Charles Vamos inovar, ó Ó, planejamento Sustentabilidade É ecologia E aí, seus malucos da Pomo Verde, irmão Já falei merda demais Vou parar essa porra aqui, ó Foi pra dar uma atualizada no canal Tava com saudade de fazer uns vídeos Falando nada com nada Falando merda Sem roteiro, sem nada Eu não sei se vocês curtem Deixa um comentário Se vocês curtiram Deixa um comentário pra nós conversar aí E um beijo no canto esquerdo do Cole Em diagonal Um beijinho na nádega E a gente Esquente, esquente Clica no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clica no RodeScore E você já está inscrito aqui Vem ser um malucu Braco, bebê de limão Sei que eu pareço louco Mas sou legal Vem que vai ser mais mágico Te ter aqui No Next World No Next World